Fala galerinha, professor Higuel falando, vamos fazer mais uma questão do Enem 2013, segunda aplicação, aqui no quadro EXP Resolve. Então, a questão fala o seguinte, uma dona de casa faz um comparativo de custos para decidir se irá adquirir uma máquina lavadora de louças para substituir a lavagem manual. Decide calcular o custo com a lavagem de louças por um período de 30 dias com duas lavagens por dia. Ela constatou que não precisa considerar os custos do detergente e do sabão, pois na máquina lavadora e na lavagem manual são equivalentes. Verificou que gasta em média 90 litros de água em cada lavagem manual. Cada lavagem na máquina gasta 15 litros de água, na máquina, 15 litros de água e 0,9 kWh de energia. Sabendo que a companhia de distribuição de água cobra R$ 6,25 por metro cúbico pelo consumo de água e dispersão e tratamento de esgoto e a companhia elétrica cobra 0,45 centavos por kWh por consumido. De acordo com essa informação, num período de 30 dias, 30 dias, a lavagem manual ficará mais cara que a lavagem da lavadora, do que a da máquina lavadora, em quantos reais. Então, ele já está dizendo na questão que a máquina, a lavagem manual vai ser mais cara. Ele já está dizendo isso aí. Eu só tenho que calcular quanto mais cara vai ser. Então, vamos nessa. Em 30 dias, em 30 dias, fazendo duas lavagens por dia, vão ser 60 lavagens. São 60 lavagens. Então, na lavagem manual, na lavagem manual, 60 lavagens e cada lavagem gasta 90 litros de água. 90 litros de água. Então, vão ser 60 lavagens, cada lavagem 90 litros de água. Isso aqui vai totalizar, multiplicar terminado em zero, é só multiplicar 96,54, mais dois zeros. Mais dois zeros. Então, você vai gastar 5.400 litros. Cuidado, porque o custo é por metro cúbico. Eu tenho aqui 6,25 por metro cúbico. Professor, e o que é o metro cúbico? O metro cúbico são mil litros. O metro cúbico são mil litros. Então, eu vou dividir isso aqui por mil. E aí, dividindo por mil, vai dar 5,4. Correto? 5,4 metros cúbicos. E cada metro cúbico vai custar 6,25 reais. Então, vamos multiplicar isso por 6,25 reais. Vamos fazer a continha? Vamos fazer a continha. Ó, 6,25 vezes 5,4. 6,25 vezes 5,4. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 4 vezes 5, 20, vai a 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai a 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. 5 vezes 5, 25, vai a 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, vai a 1. 5 vezes 6, 30 e 1, 30 e 1. 0, 5, 7, 3, 3. 3 casos decimais, 3 casos decimais. Então, isso aqui vai custar exatamente 33 reais e 75 centavos. Isso é o custo da lavagem o quê? Manual. E o custo da lavagem na máquina? Vamos lá. O custo da lavagem na máquina. Na máquina lavadora. Eu vou ter o quê? Vão ser dois custos, né? Vai ser o custo de 15 litros de água cada lavagem. Aí vão ser 60 lavagens, né? Então, 60 vezes 15, não, perdão, 16. 16 litros de água vezes 60, né? E aí eu vou fazer a mesma conta, né? Isso aqui vai ser 60 vezes 16 litros, litros, mais 0,9 kWh de energia. Como são 60, 60 vezes 0,9 kWh. Ok? Então, 60 vezes 16 litros, mais 60 vezes 0,9 kWh. Então, bora lá. 60 vezes 16, é só fazer 16 vezes 6 e botar um zero, né? Então, 6 vezes 6, 36, vai a 3. 1 vezes 6, 6 e 3, 9. E acrescenta um zero. Então, são 960 litros de água. Mais, esse zero puxa para cá, né? 0,9 vezes 60, é 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54, 54 kWh. Beleza. Só que isso aqui está em litros, né? Então, eu tenho que passar para metro cúbico, vou dividir por mil. Então, isso vai ser 0,96 metros cúbicos, mais 54 kWh. E aí, cada metro cúbico custa R$ 6,25. E cada kWh, cada kWh, vai custar R$ 0,45. Então, vezes, vezes R$ 0,45. Ok? Por kWh consumido. Então, vamos lá, fazer mais umas continhas, né? Vou fazer 0,625 por 96, né? Depois a gente ajeita isso aqui. E vou fazer 54 vezes 45. Então, é 625 vezes 96. E vamos fazer também 54 vezes 45. Depois a gente ajeita as casas decimais, né? Vamos lá. 9 vezes 6, perdão. 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Vai a 3. 6 vezes 2, 12. E 3, 15. Vai a 1. 6 vezes 6, 36. E 1, 37. Agora, bora aqui. 9 vezes 5, 45. 45. Vai a 4. 9 vezes 2, 18. 18 e 4, 22. Vai a 2. 9 vezes 6, 54. E 2, 56. 0, 0. Vai a 1. 9 e 1, 10. Vai a 1. 9 e 1, 10. Vai a 1. 6. Aí, como aqui tem 4 casas decimais, né? 4 casas decimais, ó. 6 reais. Então, esse aqui vai ser o custo, o custo da água. 6 reais. Só que ainda tem o custo do, do, é, quilowatt e hora. Então, vamos fazer aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Vai a 2. 5 vezes 5, 25. E 2, 27. 4 vezes 4, 16. Vai a 1. 5 vezes 4, 20. 21, 20 e 1. Nada. 3 mais 7. 6 mais 7. 13. Vai a 1. 4, 2. Então, aqui vou ter, é, duas casas decimais, né? Duas casas decimais. 24 reais e 30 centavos, ó. Mais 24 reais e 30 centavos. Somando os dois, eu vou ter exatamente 30 reais e 30 centavos. Esse é o custo para a gente lavar na máquina. Aí, como eu quero a resposta, a diferença entre eles, então a diferença entre eles vai ser o quê? 33 reais e 75 centavos menos 30 reais e 30 centavos. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 3 reais e 45 centavos. Resposta aí vai ser a letra A. Ok? Então, é uma questão que tem muita interpretação, né? Muita continha também aí no meio, mas é uma questãozinha aí que não é das mais difíceis. Beleza? Então, essa aí foi mais uma questão do XSP Resolve. Bons estudos e até a próxima. 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 Obrigado.